No primeiro dia do sexto mês, no segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, a mensagem do Eterno foi proclamada pelo profeta Ageu ao governador de Judá Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sacerdote principal Josué, filho de Jeosadaque. Uma mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. O povo está empurrando com a barriga a sua tarefa. Eles dizem que não é o momento certo para reconstruir meu templo, o Templo do Eterno. Logo depois, o Eterno falou outra vez, e Ageu transmitiu a mensagem. Por que então é a época certa para morar em belas casas, se a casa do Eterno está em ruínas? E um pouco mais tarde, o Senhor dos Exércitos de Anjos falou novamente. Dêem uma boa olhada na sua vida. Reflitam sobre ela. Vocês gastaram um monte de dinheiro, mas não tem muito o que mostrar. Vocês ficam enchendo o prato, mas ele nunca fica cheio. Vocês continuam bebendo, mas a sede nunca passa. Vocês vestem camadas de roupas, mas não conseguem se esquentar. E as pessoas que trabalham para vocês, o que elas estão ganhando com isso? Não muito. Um balde furado e enferrujado. Só isso. Foi por isso que o Senhor dos Exércitos de Anjos disse. Deem uma boa olhada na sua vida. Reflitam sobre ela. Então, o Eterno disse. Aqui está o que quero que vocês façam. Subam aos montes e cortem madeira. Desçam com ela e reconstruam o templo. Façam isso por mim. Honrem o Eterno. Vocês tiveram grandes ambições pessoais, mas não houve resultado algum disso. O pouco que trouxeram para o templo foi descartado por mim. Não tinha valor algum. E por quê? Porque enquanto vocês correm por aí, ocupados em cuidar da própria casa, minha casa está em ruínas. É por isso. É por causa da sua mesquinhez. Foi por isso que eu dei a vocês um verão escaldante e uma colheita magra. A sua mesquinhez, dei como resposta a ordem de uma estiagem, secando campos e colinas, fazendo murchar jardins e pomares, impedindo o crescimento de verduras e frutas. Então, o governador Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sacerdote principal Josué, filho de Jeosadaque, e todo o povo que estava com eles, deram crédito à mensagem do Eterno. Quando o Eterno enviou o profeta Ageu, eles prestaram atenção. Depois de ouvir a pregação de Ageu, eles honraram o Eterno. Então Ageu, o mensageiro do Eterno, pregou a mensagem do Eterno ao povo. Eu estou com vocês. É a palavra do Eterno. Foi assim que o Eterno fez Zorobabel, Josué e todo o povo se mexer e trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos de Anjos. Isso aconteceu no dia 24 do sexto mês, no segundo ano do rei Dario. Este templo será melhor no final que no começo. No dia 21 do sétimo mês, a palavra do Eterno veio por meio do profeta Ageu. Diga ao governador Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sacerdote principal Josué, filho de Jeosadaque, e a todo o povo. Alguém aqui viu o templo como era antigamente, todo cheio de glória? E o que vocês veem agora? Não muito, certo? Então mãos a obra, Zorobabel. O Eterno está ordenando. Mãos a obra, Josué, filho de Jeosadaque, sacerdote principal. Mãos a obra, todo o povo. O Eterno está ordenando. Sim, mãos a obra. Porque eu estou com vocês. O Senhor dos Exércitos de Anjos está falando. Ponham em prática a palavra que eu dei a vocês por meio da aliança quando saíram do Egito. Estou vivendo e respirando no meio de vocês agora. Não sejam tímidos. Não se acanhem. Foi isto que o Senhor dos Exércitos de Anjos disse. Antes que vocês se dêem conta, vou sacudir o céu e a terra, o oceano e os campos. Vou sacudir e derrubar todas as nações pagãs. Elas trarão toneladas de riquezas. E vou encher este templo com brilho. O Senhor dos Exércitos de Anjos está dizendo isso. É o decreto do Senhor dos Exércitos de Anjos. Este templo será muito melhor no final do que foi no começo. Um início glorioso, mas um final ainda mais glorioso. Um lugar em que vou repartir completude e santidade. É o decreto do Senhor dos Exércitos de Anjos. No dia 24 do nono mês, repetindo, isso foi no segundo ano de Darío. A mensagem do Eterno veio a Agil. O Senhor dos Exércitos de Anjos diz. Consultem os sacerdotes para uma orientação. Se alguém carrega um pedaço de carne consagrada no bolso, carne que foi separada para o sacrifício no altar, e o bolso toca uma broa de pão, um prato de cozido, uma garrafa de vinho ou de azeite, ou qualquer outro alimento, esses alimentos se tornarão consagrados por causa desse contato? Os sacerdotes responderam. Não? Então Agil perguntou. E se alguém que se contaminou pelo contato com o cadáver tocar esses alimentos, eles serão contaminados? Os sacerdotes responderam. Sim, serão contaminados. Agil disse. Então, o povo está contaminado. Sua nação está contaminada. Tudo o que eles fazem está contaminado. Tudo o que eles fazem para mim está contaminado. O Eterno disse isso. Reflitam sobre o que se passou. Antes de vocês se disporem a assentar os fundamentos para a reconstrução do templo, como foi que as coisas aconteceram entre vocês? Não é verdade que sua amorosidade e indiferença para com a reconstrução do templo do Eterno refletiram em resultados parciais em suas colheitas? Metade dos cereais que estavam acostumados a colher? Metade do vinho? Eu os atingi com estiagem, ferrugem e granizo. Tudo que era de vocês foi afetado. Mas parece que isso não os incomodou, pois vocês continuaram a me ignorar. É o decreto do Eterno. Agora pensem a partir desta data, dia 24 do nono mês. Pensem a partir do dia em que a reconstrução do templo foi iniciada. Alguma coisa nos seus campos, vinhas, figueiras, romãs, oliveiras, deixou de florescer? A partir de agora, vocês podem contar com a bênção. A mensagem do Eterno veio segunda vez a Agil, aquele grande e memorável dia. Dia 24 do nono mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá. Estou para sacudir tudo. Para virar tudo de cabeça para baixo e começar de novo do topo à base. Destituir governos. Destruir potências estrangeiras. Arrasar o mundo das armas e equipamentos bélicos. Confundir os exércitos, de modo que acabem matando uns aos outros. E naquele dia, vou tomar vocês, Zorobabel, como meu servo pessoal. Você será como o anel de selar. O sinal da minha presença e autoridades soberanas. Observei o campo e escolhi você para esta obra. É a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. 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 A mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos.